Deputado Mauro Antônio, por que Camilo Santana? Em primeiro lugar, antes de iniciar a campanha, eu já tinha dado a palavra ao governador que iria apoiar o candidato que ele indicasse. Mas depois, conhecendo melhor o preparo e tudo que eu vi no Camilo, acredito que, além de tudo, é uma boa opção para dar continuidade ao trabalho, evoluindo o trabalho que é isso. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de ter uma evolução em cima das bases que o governador já colocou. Dá para evoluir na segurança, Camilo, se ele for eleito? Como? Na segurança o Camilo pode evoluir? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que em todas as áreas o Camilo vai evoluir. Eu acho que esse é o desejo do próprio governador. Que aquele que venha depois dele aproveite onde ele chegou e vá mais além. E é isso que vai acontecer, eu não tenho dúvida. O legado do SIC na segurança vai ser bom? Eu acredito que sim. Teve uma atuação na logística da segurança muito boa. Então, no momento que essa logística, já o monitoramento está começando a se estender pela cidade, vai se estender ao interior, tudo isso vai ser muito bom. E eu acredito que com a modificação das leis que nós vamos fazer no Congresso, nós vamos conseguir então reduzir esses índices de violência. O senhor quer reduzir a maioridade? A unificação é fundamental, mas eu acho que isso é uma discussão. É unificar. Se tu tem responsabilidade para escolher cívica, tu tem que ter responsabilidade penal. 16 anos. Ou então, se tu não tem responsabilidade cívica, então bota tudo em 18 anos. O que não dá é para te ter responsabilidade cívica num lado e responsabilidade penal no outro. Não dá. A responsabilidade é a mesma, tanto cívica quanto penal. Se tu não tem responsabilidade, se você não tem responsabilidade para decidir a coisa mais importante da democracia, então não tem responsabilidade penal. Agora, se você tem responsabilidade para decidir aquilo que é o mais importante, mais sagrado da democracia, então vai ter responsabilidade penal também. Mas, como eu disse, isso não é mais importante, porque isso muitas vezes entra naquelas discussões se é cláusula pétrea, se não é cláusula pétrea, se só uma constituinte pode fazer, se o Congresso pode fazer ou tem que ser chamado uma constituinte, o mais importante é nós darmos uma dosimetria adequada da pena no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.